Aprendi que a fé Me faz tocar o céu Fundamento que me põe de pé Essa fé Aprendi a viver Não há barreiras Que ficarão de fé Eu creio E confio em Ti Eu me rendo Me entrego a Ti Eu sei Que Tua Palavra Vai se cumprir Eu creio E confio em Ti Eu me rendo Me entrego a Ti Eu sei Que Tua Palavra Vai se cumprir Eu sei Eu sei Eu sei Eu creio E confio em Ti Eu me rendo Me entrego a Ti Eu sei Que Tua Palavra Vai se cumprir Eu creio Eu creio E confio em Ti Eu me rendo Me entrego a Ti Eu sei Eu sei Que Tua Palavra Vai se cumprir Vai se cumprir Eu sei Que Tua Palavra EERE Vegal Amém.